Na semana da mobilidade urbana, o governo debate soluções e incentiva o uso de transportes alternativos. O assunto fez parte do lançamento do selo Bicicleta Brasil. Desde 2017, Cláudio faz o trajeto de casa para o trabalho de bicicleta. No começo não foi fácil. Ele teve de achar alternativas para enfrentar o trânsito de Brasília. O que me ajudou muito foi ampliar meu conhecimento sobre as possibilidades do uso urbano da bicicleta. Em especial, procurar vias mais calmas, trajetos alternativos. No Dia Mundial Sem Carro, governo e organizações sociais destacam os benefícios do deslocamento a pé, de bicicleta ou usando o transporte público. Benefícios ambientais, uma vez que você tem menos carros na rua, benefícios para a saúde, uma vez que se você não está em carro, em ônibus, você está menos susceptível a acidentes. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem 440 empreendimentos voltados para a mobilidade ativa, que dispensam o uso de motos e carros. Ao todo, os investimentos nesses projetos somam 5 bilhões e 800 milhões de reais. Para marcar o Dia Mundial Sem Carro, o governo federal lançou o selo Bicicleta Brasil, que vai certificar empresas e órgãos públicos que adotarem medidas que estimulem o transporte cicloviário. O objetivo principal dele é que a gente consiga estimular a infraestrutura cicloviária, a destinação de recursos financeiros ao transporte cicloviário, a implantação das ciclofazes e ciclovias, vias compartilhadas, com a sinalização que é importantíssima, já foi destacada na fala da Senatran. Foi para enfrentar o luto que Renata se engajou de vez no trabalho da ONG Rodas da Paz, de Brasília, que promove o uso da bicicleta. O filho dela morreu em outubro de 2017, em um acidente de trânsito, enquanto pedalava. A bicicleta é o transporte do futuro. A pandemia veio provar isso e, assim, muitos países aproveitaram o momento para investir em mobilidade cicloviária e estão mudando, inclusive, questões de trânsito, cidades grandes como Paris, Nova York.